Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massa-Fera! E aí? Estamos de óculos que a gente acabou de gravar um Eu Nunca, eu, o Júnior e o Júlio. O vídeo tá aqui, assiste aí que vocês vão gostar. E aí o óculos é pra poder passar menos vergonha de falar as besteiras que a gente acaba revelando aqui, entendeu? Aí a gente já... E aí? O negócio é o seguinte, hoje eu tenho um quadro no meu canal que eu gosto muito, que chama Quinze Curiosidades. Tá. Primeira, peraí, olha... Eu acho que tá um pouco curado pra cá. Ah não, mas eu sempre uso. Não tenho dúvida? Não. Tá bom. Primeira pergunta. Um ídolo. Michael. Jackson? Boa. Ah, esse é... É, né? Pra sempre. Ele foi mais que Madonna naquela época? Pra você? Pra mim sim. Entendi. Pra mim sim. Pra mim, tipo, era... Minha infância era Michael Jackson. Michael, Michael, Michael. Era tipo, fui boa. Por muitos anos, fui muito fissurado, assim, no Michael. E até hoje é uma super referência. Segunda. Tem alguma superstição antes de entrar no palco? Não. Não. Superstição, não. Ah... Nada? Tipo, não. Tem umas coisas que eu costumo fazer, mas por necessidade mesmo, assim. Tipo, a voz, as coisas? É, dá uma aquecida um pouco. É, é... Às vezes nem dá tempo disso, mas eu tento só me concentrar na hora de entrar no palco, assim, eu paro que seja 30 segundos. Alguma mútua, alguma coisa? Não, porque normalmente quando você tá com um show, você fica fazendo sempre ali, tocando aquele repertório e tal, então é mais difícil. É, é... O que eu faço é, tipo, que seja 30 segundos, mas eu fecho ali um pouco o meu olho e dou uma concentrada, só porque o show em si exige uma concentração muito grande, pra não errar as coisas ali ao vivo, a parte instrumental e tudo mais, assim. É... Boa. Então é mais isso. Já sentiu incomodado pela sede dos fãs? Já me senti... Ah, em algumas situações sim. Às vezes incomoda. A maneira de abordar muda muito, assim, faz muita diferença. E a situação em si, tipo, se eu tô comendo, se eu tô mordendo um lanche e a pessoa vem, tira uma foto... Porque a questão é mais se a pessoa não pede, não, sabe, só sai fazendo como se fosse uma obrigação sua estar disponível ali pra ela, isso me incomoda. E me incomoda se eu tô, tipo, putz, eu tô almoçando num momento e a pessoa vem com uma postura de, tipo, você tem que tirar uma foto comigo agora, sabe? Tipo, não, peraí, deixa eu terminar de comer, aí ainda tira. Mas é mais isso, assim. De resto, mesmo, eu não me incomodo, porque é isso, a vida inteira, eu tô super acostumado, né? Eu sei que faz... A vida inteira é famoso, né, Mouris? Qual foi a música mais marcante que você já fez até hoje? Das que eu compus? De todas as músicas. De tudo que eu já gravei. De tudo que você já gravou. De tudo que eu já gravei, é uma mais marcante. Tem algumas, né? Me fala. Mas tem algumas que são, assim, referência. Acho que Vamos Pular é uma das... Você mesmo falou no outro entrevista, e é uma referência que vem sempre. A primeira de todas foi Maria Chiquinha. Maria Chiquinha. Canta ao começo da música Maria Chiquinha. Como é que ela é? Nossa, quem começava era a Sandy. Não, era eu mesmo. Como? Que cor você foi fazer no mato, Maria Chiquinha? Que cor você foi fazer no mato? Aí ela responde. Eu precisava cortar lenha, genar o meu bem. Enfim, e assim vai. Maravilhoso. Mas como é infantil, sabe muito? Aí tem a lenda. As mais fortes foram na época de Sandy Júnior. Qual que é a lenda mesmo? Que a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar. Verdade. Se espelhou no seu pai? Muito. Me espelhou em muita coisa, assim. Em muitas coisas. No senso de justiça dele, na seriedade pra trabalhar, na humildade. Meu pai é uma pessoa muito pé no chão, muito... Mas quando você começou, você e a Sandy, foi a influência dele? Não? Não influência de propósito, assim, mas foi influência de neta. Imagina, eu acordava e via o meu pai artista em casa. Ia no show dele, desde muito cedinho ia em shows e tal. Então, eu queria fazer o que ele fazia, cara. Estar em cima do palco e cantando. Eu gostava... Minha primeira bateria, eu conquistei aos três anos de idade. Porque eu infernizei tanto eles que eles tiveram que me dar uma bateria. Maravilhoso. Então, assim, eu era misturado já por música, por... Mas é porque o pai, né? Porque era aquela figura de herói. O herói. Uma lembrança marcante que você tem da Sandy. Nossas memórias são muito relacionadas ao trabalho, assim. Porque a gente tava sempre trabalhando, né? A Sandy, tipo, ela é brava, assim, saca? Então, assim, ela tinha uma coisa de... As coisas tinham que estar certas, do jeito que ela queria, do jeito que ela gostava. Porque a gente tinha uma coisa de exigir o mais perfeito possível, assim. Você perfeccionista e tal. Então, a gente tinha muito uma coisa de... Um objetivo em comum, sabe? Então, eram as vitórias. São os grandes momentos, assim, que são muito marcantes pra gente, assim. Tipo, Maracanã, Rock in Rio. Nossa. Esses momentos icônicos da vida, assim. Como que foi o Rock in Rio, meu? Rock in Rio, cara, foi um dia muito... Uma adrenalina, assim. Porque foi, tipo, logo que o Rock in Rio voltou a acontecer, assim. Foi uma missão muito importante. Foi em 2001, se não me engano. Tinha 17 anos. E aí, era uma coisa... Tipo, imagina, a gente tocou numa noititinha, assim. Tinha Britney Spears, NSYNC, na época, Five. Você conheceu a Britney? Não. Não, eu não vi dos bastidores, mas não queria conhecer, não. E aí, foi, tipo... Nosso show foi considerado o show da noite, assim, saca? Maravilhoso. A galera tava no nosso território, né? O público ali era brasileiro, né? Quem não gostava de Sainte Júnior, velho? A gente tá, a gente... Quem não gosta. Só que foi uma adrenalina, porque eu não sabia se a galera que tava lá... Ia gostar. E aí, tipo, nós éramos os únicos brasileiros na noite, ali, saca? No palco mundo, no palco principal. Um dia de maior adrenalina que eu já vivi, assim. Tô quase chorando, gente. Você também, Joyce? Eu saí do palco, eu chorava compulsivamente e ria ao mesmo tempo. Eu era tipo... Você não sabe o que tá sentindo, tá ligado? Foi nesse grau, assim. Eu tô chorando. Você também, Joyce? Eu também. Você se considera uma pessoa perfeccionista? Pra algumas coisas, sim. Mas eu acho que não é um traço marcante em mim, assim. Não seria uma palavra que eu escolheria pra me definir. Tá. Quando eu tô no estúdio, eu sou perfeccionista. Mas eu não sou aquele perfeccionista ao ponto de, tipo... Ah, isso aqui a gente vai sangrar até ficar bom. Não. Eu vou no limite do que eu acho que é o saudável pro criativo. Mas qual que é a palavra que você se definiria, então? Você falou que não seria perfeccionista. É difícil uma palavra, né? Eu sou movido a desafios, assim. Eu gosto das coisas que desafiam, do que... Que eu acho que é difícil de fazer, mas que eu vou dar conta e que eu vou... Peraí, eu vou provar o problema que eu consigo, sabe? Antes de conhecer a Mônica, casar foi uma coisa que você sempre quis? Eu tinha vontade de casar, mas era uma coisa que eu achava meio distante, assim. É... Tive um período da minha vida que eu achava que ia ser um eterno solteirão. Depois... Você conheceu a Mônica aonde? Cara, a gente tem amigos em comum. Aí a gente se conheceu numa festa. Aí a gente se adicionou no Facebook. Ah, a gente não ficaram numa festa, então? Não. Aí... Aí passaram-se anos. A gente nunca mais se falou. Aí um dia eu achei, falei... Que essa menina aqui no Facebook mesmo? Eu não lembrava. Aí eu vi os amigos que a gente tinha em comum, assim. Eu falei... Ah, dessa galera. Aí eu vi que ela tinha umas fotografias lindas. E eu gosto muito de fotografar. É um hobby meu, assim. Aí eu comentei numa foto. Falei, cuidado. Você tira essas fotos e tal. E aí eu... É... A gente começou a falar de fotografia. Meio. Aí eu achei ela uma gata. Aqui ninguém tem trouxa, né, moleque? Eu achei ela uma gata. Mas eu fui numa de, tipo... De boa. De boa, assim. Eu vou puxar uma super encasamina. Mas porque eu achei ela uma pessoa interessante. Você vai tirar essas fotos e tal. Só que ela namorava. E ela tava, tipo, zero dando bola, assim, pra mim. Ela tava, vamos trocando ideia de música. Nisso, deu uma merda no relacionamento dela. Ela terminou. E aí eu tava ali, naquele momento. Pra trocar a ideia. E aí a gente começou a falar. Aí a gente ficou nessas, assim, uns três meses. Até um dia que ela foi pro México. Era no mesmo período que eu tinha de final de semana de folga, assim. Aí que eu fui atrás dela. Era o único final de semana de folga em meses. E eu fui atrás dela. Aí a gente se encontrou lá em Tuzum. E aí, moleque, só alegria. Aí foi. Nunca mais difícil. Aí que vocês tão ficaram só falando de música, né, Ju? Não. Definitivamente, não. Mas aí, a gente não desgrudou mais, cara. Eu voltei pro Brasil. Ela pegou as coisas dela. Voltou pro Brasil. Ela já tava com o plano de vir pra São Paulo. E aí ela ficou na minha casa, tipo, ah, vou deixar minhas malas aqui. Nunca mais deixar ela sair. Falei, não. Fica aqui, não. Maravilhoso. Como é ser pai? Foi planejado a gravidez? Foi, foi. A gente queria. Foi planejado, tipo, vamos engravidar hoje. Mas foi, tipo, a partir de agora vamos liberar. Sim. E aí eu falei, o que acontece? Cara, vem aquela transformação na vida, assim, que é muito legal, né? Você dá um... Dá um... Uma renovada em tudo, assim. Dá uma pilhada pra trabalhar. Tipo, é o início de um novo ciclo mesmo, assim. Então, tipo, tudo fica fresh, tudo é interessante. Pra mim ficou... Pelo menos pra mim foi assim. Você já trocou a fralda? Eu já troquei fralda no momento que ele nasceu eu troquei fralda. Sério? É. A fralda é o... É o básico do básico. Mas é porque antigamente você concorda? Manual básico que você faz a primeira aula, fralda. Quando você era, né, por exemplo, teu pai não deve ter trocado. Mas era um mundo mais machista, antigamente, né? Pode ter. A coisa tava mudando, assim. E eu acho que é uma bobagem, é uma perda de tempo isso. Porque a hora da troca de fralda, por exemplo, é um dos grandes momentos de vínculo com o teu filho. Qual que é a música do teu pai que você mais gosta? Evidências é uma das que eu mais gosto. Ela é realmente muito linda. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Eu também amo. É dele essa música? Maravilhoso. Não, fala bem, mas não tá mentindo. Tipo, 90% do público que tá assistindo tá falando, não, ele não tá fazendo esse comentário. Comente aqui se você tá tendo essa reação agora. Muito bem. Não, mas é maravilhosa essa música. Essa é a música mais cantada nos karaokês do Brasil. Essa, tipo, virou um... E não dá pra ele cobrar uma taxa de quem canta no karaokê? Deve existir um valor de recalhe, assim, de direita, mas que naturalmente já é pago. Sua maior qualidade? Cara, eu acho que eu tenho bastante empatia. Boa, isso é bom. E eu acho que essa é uma palavra, na minha visão, muito importante. Muito, principalmente nos dias de hoje, se todo mundo tiver simpatia. Então, eu me preocupo muito com o outro, sinto muita dor do outro. Eu acho que isso é muito bom. Acho que o mundo deveria ser mais assim, pras coisas caminharem melhor. O que te deixa de mau humor? É mau humorado, né? Som, fome. Som e fome. Nossa, fome também me deixa muito mau humorado. Fome me deixa de mau humor, de verdade. E muito som também. Mas, principalmente, fome. Acho que é o que me deixa de mau humor no dia a dia, assim, né? Sim. É. As coisas mais profundas, de verdade. Não, claro. Mas, no meu caso, né? Uma frase favorita? Be the change. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Boa. Todo mundo quer que o mundo mude, mas ninguém quer nada pra mudar. É, não dá pra ficar esperando, ah, porque as grandes corporações... Não, mano. É só um... É todo mundo no dia a dia. Verdade. Galerinha, antes de acabar, por favor, cutuca, comenta, compartilha. Faço isso com muito amor e carinho pra vocês. Tem vídeo novo todo dia, às 17 horas. O seu hobby? Meu hobby? Fotografia. Fotografia? É. Você ainda continua? Agora eu tô conseguindo exercer menos, mas é uma coisa que eu gosto bastante, que chega... Eu já chego até a misturar um pouco com o meu mundo profissional. Eu já fiz umas coisas profissionalmente, assim. A parte mais difícil em ser famoso, desde pequeno? Perda de privacidade. Ser julgado por coisas que normalmente não são nem reais, assim. São percepções, são coisas que são vendidas pro público. Acho que essa é uma das piores partes, assim. Os planos de 2019? Bom, o Menimal, que é um projeto de música eletrônica, a gente quer fazer um álbum. A gente tem lançado muita música já, mas tudo solto, assim. A gente quer condensar algumas num álbum pra poder contar uma história mais longa. Um começo, meio e fim. E toda a injeção aí no trabalho, na música. Acho que esse é o principal, assim. As coisas vão aparecendo. Eu tenho um canal no YouTube também. Você tem? Pra quem quiser conhecer, tem um canal que tá bem legal. Chama Pipocando Música. A gente faz listas. Mas lá é só semanal, de segunda-feira. A gente faz listas relacionadas à música. Eu sempre tive vontade de ter mais de um, mas hoje em dia, até pela consciência ambiental, ecológica, mundo, assim, eu penso um pouco mais. Tô deixando a coisa rolar naturalmente, assim. Agora, nesse momento, não. Mais pra frente, também. Quem sabe, talvez, adotar. Não sei. Mas, é... Nesse momento, eu vou vivendo pouco a pouco, assim. O Otto tá bem novinho também, né? Ele tá muito novo. Dá bastante, uma demanda grande de trabalho, assim. Ele é um moleque muito calmo. Mas, mesmo um moleque muito calmo, dá muito trabalho. É, mas você tá praticando, né? Dá. Sem fita, garoto. Obrigado. Obrigado, gente. Falou, galera! Gente, você sabia que Evidências era do pai dele? Já é isso. É, é, é.